MÚSICA 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 Jumbalika Chumbalica, chumbalica, chumbala, chumbala Chumbalica, chumbalica, chumbala Chumbala, chumbala Chumbala, chumbala, chumbala Chumbala, chumbala 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 Música Ai, elada, elada, puxiladai papa Kubatumamu Katia wholeta nada a cantava Takina takina, kello e sluru carna Kola onena emai Eh, takina takina, comllo gula suruka Rana, kello onena emai Me dekou lapa facebook karengan harai diela Gijodele diga dagaan emai E táquile láquina que eu não vou ser o caro, né? Colão, o nenê, vai, né? Táquile láquina que eu não vou ser o caro, né? Que o nenê, vai, né? Suntuma trupida de cala, E aí, já! Onde ela é a tíria? Ah, ah! A banda de recorrer de quem dá um leão, né? Onde ela se vivem doia, ah! Ah, ah! Mas o roninho é mais, ah! E aí, já! Suntuma supida de cala, E aí, já! Que é o roninho é mais, ah! Suntuma trupida de cala, E aí, já! Suntuma descPartida de cala... E aí, já! Mantenha l Mantenha l Mantenha l Rode, 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 Rode Rode, 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 Rode Rode, Rode Rode, Rode Maliguê, maliguê, maliguê Como é? 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 Rupert, Rupert, Rupert Rupert, Rupert 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Máhali Gá, Máhali Gá, Segando maligá Máhali Gá, Máhali Gá, Abhi a Segando maligá Máhali Gá, Dava Sakh, Adint Evê Digao má Dannavá, Máhali Gá, Máhali Gá, Abena maligá My heart was second And in the baby I'm the one Don't know 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música